Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio, e aqui é o Lucas, gente, olha só, estamos de volta com Resident Evil 6 no canal, no capítulo anterior foi o flashback dos flashbacks, vimos o porquê do Chris estar naquele estado, quando a gente iniciou, né, a campanha dele, todo cheio das amnésias, cheio dos arrependimentos, cheio dos traumas, e agora, gente, é o capítulo 3, a metade já da campanha, desses dois deliciosos e incríveis, E vamos lá, gente, ó, se vocês estão curtindo, como sempre, não esqueçam de deixar o like, é muito importante pra nós, importante pra avaliação do vídeo, muito obrigado, dificuldade normal, modo de tela do vídeo, pensando agora, tipo assim, isso tudo que a gente fez até agora foi só um flashback, um grande flashback, agora, agora que a gente vai ver, tipo assim, o que eles estão fazendo? Back to reality, ó, a gente vai conseguir usar isso? Não, infelizmente não, isso é só pra, né, esse terrorzão, péssimo jogo 2 barra dessa, o Aipitina, Ixi, oh, hum, olha aí, olha aí, olha aí, agora explica o porquê que ele quer matar ela tanto, eu tô deixado, Eu não entendi sua pergunta, eu não lembro que eu perguntei, calma, você falou, por que que ele quer matar tanto ela? É, não, eu entendo por que que ela quer, ele, Que todos, literalmente todas as cenas que ele apareceu antes, então, ele falava, tipo assim, ele tava pra matar ela e alguém não deixou, sim, e aí, eu entendo por que que ele quer fazer isso, o Chris está rodeado de ódio e pavor de Ada Wong, entendeu, então ele quer se vingar, porque ele viu a galera toda morta e ele se lembrou da equipe que, por culpa dele, morreu, então ele quer se vingar de Ada Wong, entendeu, pelo nosso queridíssimo fim, sacou? Ah, ele lembra do, ah, meu filho Marco, meu sobrinho Marco, meu familiar Marco, está na BSAA, vai salvar a gente? Gente, eu não lembro agora qual que é o grau de parentesco, mas vamos ver nessa campanha, nessa parte da campanha agora, quem é Marco? Meu cunhado Marco, bora que bonitíssimo, ah, aconteceu comigo agora, ah, ó velho, olha que bizarro, ó, tipo, eu tô muito fodido, nós temos zero bala, você tem uma faca, por que que eu não tenho uma faca? Porque eu sou, tipo, Resident Evil Royalty, apenas os pausudão dos Resident Evil tem faca, entendeu? Que é o Leon e o Chris. Tô falando que... O Piers rapaz... É uma cobra! Sim, é uma cobra, é uma pseudo-cobra. Gente, é o boss de Princess Peach. Olha ele sumiu! Alpheta HQ, estamos engajando um hostel. Piers, Marco, todo mundo em mim! Bom, você tem um lancha-chama, tipo, faz alguma coisa. Vamos mover! Vamos! Vamos! Vamos onde? Então eu tava com uma faquinha, mas agora que eu lembrei que eu tenho armas mesmo, sem ser faca. Eu tenho, mas assim, duas balas em cada uma então. É, eu tô meio cagado de bala também. Já tem uma caixa por aqui, não é possível. Acho que por enquanto é só cenários bonitos. Lindos. Cenários cagados. Cenários destruídos. É aqui que eu... Nós passamos tanto tempo nesse corredor apertado. Uhum. Todo mês no terceiro episódio é sempre tipo assim, então. Nós vamos encontrar um bicho bem complicado. No corredor bem apertado. Cê tá vendo esse parquinho? Ai meu Deus! A gente tá prestes a ver o easter egg mais divertido de toda a franquia Resident Evil. Tem como entrar aqui? Vem aqui, meu queridinho. Vem aqui, vem aqui. Dá uma voltinha aqui nesse muro. Olha aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem um pandinho, gente. Chega nesse panda. Que se pode virar pra cima. Aí. Ah, não. Olha só. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu amo. Gente, cê consegue interagir com o escorregador. Vai lá nele. E eu ainda faço uma pose de gostoso, entendeu? Véi, eu amo. Quer ver? Aqui, ó. Dá pra gente escalar. E aqui no amarelo, ó. A gente faz assim, ó. Uiii. Nossa senhora. E aí, mano. Véi, é muito bom. Valeu um sorriso. Tipo assim, ele desce. A gente consegue brincar. Why? Ai, gente. Para relembrar os dias agradáveis e descomplicados da infância. Olha só. O rabão do... My men are all dead. But I have to play. Yes. Ok. Chega de fun and games. Vamos embora, Pierce. Vamos embora. Esquisito. Por quê? Porque um panda virado pra cima, né? Você tá na barriga de um panda. É, você fica cavalgando na barriga de um panda, né? É muito esquisito isso. Mas isso aí. É um brinquedo na cidade destruído. Eu amo que, tipo, ele escorrega de barriga. Ele, tipo, com muito cuidado. E sabe o que eu achei ainda mais divertido? Aí agora eu não lembro qual lançamento veio primeiro, gente. Eu não sei se foi Resident Evil 6 que lançou primeiro. Ou Gears of War também tem uma cena. Tipo assim, tem um cenário que tem um parquinho e dá pra se brincar também. Tipo assim, véi. Eu amo, tipo, dois jogos extremamente parecidos que tem um cenário de um parquinho. E aí eu não sei se um chegou a imitar o outro ou se foi só uma grande coincidência. Mas tem no Gears 3, tem uma cena dessa aqui também. Ai ai, cheguei. Meu Deus. Olha, eu falei sobre o Lança Chamas, mas agora tem um parquinho e dá pra interagir. Eu voltei. Eu vou aumentar. Tipo, não é 2 barra 10. É tipo, uns 5 barra 10. Pra mim continua sendo 11 barra 10 só pelo parquinho. Nesse portão aí. Marquinhas nada agradáveis no chão. Olha que doido esse prédio, véi. Uhum. Tipo, nossa, não dá um sentimento de claustrofobia ferrado. É. Tipo, o olho não tem onde descansar. Uhum. E aquela? Ah, tem caixa. Ah, tem caixa. Ah, tem caixa. Uma unidade de bala. Tem caixa aqui. Pega a munição aqui, ó. Segura a bolinha aí. Eu tô bem na sua frente. Aqui, ó. Ih, tem caixa aqui também. Com pontos. Pontos vertidos. Pires. Olha, erra. Muito bom. Ok. Nossa, eu não tenho nada. Puts. Mas essa vai dar mais a faca. Acabou. Estou lhe aguardando. Pires. 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 Ok. Não. Ah, tem que subir aqui, né? Seguiu. Ok. Na sua tela tava ok e não. Gente, não. Não. Aqui embaixo? Não, filho. Continua. Ah, tá. Ok. Se coitarem de gameplay, gente. Desculpa. Vamos lá. Jesus Cristo. Tá vendo? É, Pires. Onde é que eu tô? Ah, os caras aqui. Os caras aqui. Olha o facão. Nossa, eu nem percebi que isso era galera do mal, gente. Tô mó sambando com os caras aqui. Mas também todo mundo que a gente encontra é do mal. Se bem que eles estavam... Tá muito escuro. Eu também quase não vi. Se eles não tivessem gritado... Eu achei que era soldado. Eu nem... Os Javos. É. Javos. 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 O que é isso? Javos. 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 As transformações são tão aleatóis. Tipo assim, uma parte do seu corpo vai virar um bicho. Ok, eu acho que tem que ir pra cima, né? Tô olhando pra cima. Aqui. Os caras. Tinha alguém aqui? Nossa senhora! Dá bocadinha a ele aí filho. Cadê os soldados przeciu da gente? É, não, soldados não tem assim, não, não. Eu tenho soldados. Ah, peguei um spray de... De gelol. Spray de gelol. Você quer que te passe a erva? Aqui, eu tenho uma erva no meu negócio. Não precisa não. Não? Você tem erva? Eu tenho uma. A gente vai deixar separado então? Então pode. É porque tipo, eu não quero gastar, é só daquele tipo de pessoa que guarda item. Não, mas não é gastar, é combinar. Tipo, vai combinar o pra mim ou pra você. Manda aí. Manda aí. Ah? Manda aí. Eu tenho uma erva, uma hora eu vou usar. Mas eu quero usar só quando, tipo assim, eu estiver na beira da morte. Sim. Não, não combina agora não. Deixa, deixa, deixa. Ah, ok. É porque se você combinar três ervas verdes, vira seis. Entendeu? Se você pegar uma vermelha, aí tudo bem. Você joga as outras seis. Mas se você pegar outra verde, aí você já combi e vira seis. Beleza. Entendeu? Hum, essa parte nós vimos também no ponto de vista de Sherry Jake. De Sherry Jake. Os gostosão. Ah, é verdade aí, teve isso. Ah. Então, pra mim, eu acho essa parte mais interessante do lado do Pierce e do Chris. Porque você lembra que nessa... Na Gameplay 2 da Sherry, do dia que a gente comeu, tipo assim, o que a gente faz com esse helicóptero? Uhum. Agora a gente vai conseguir dar chumbada no helicóptero, entendeu? Hum. É, então eu acho essa parte mais interessante. Dá, mas era muito esquisito. Com a Sherry não. Tipo, eu não tinha nada a fazer com a Sherry. Nessa parte, esse cara é muito bizarro. Tá. Ah, eu acho que os pontos que estão marcando pra gente, é o Jake e a Sherry. Tipo assim, essa parte agora é... Vai surgir uns bichos, e aí a gente mata os bichos, entendeu? Uhum. Perdão, se bem escala antes de você. Não, eu pergunto errado. Uhum. Olhe o chopper por agora. Engage os duavos. Uhum. Os duavos aqui, ó. Todo otário. Tem mais caixas. Quer pegar as caixas? Ah, tem munição pra sair ali. Uhum. Obrigado. Ah, e no helicóptero, às vezes, ele vai começar a atirar na gente, mas é porque vai ter um joavo agarrado no helicóptero, viu? Uhum. É só a gente meter chumbão. Então, não tem lugar pra ir. É só, tipo, esperar os bichos chegarem e a gente matar eles. Ah. É basicamente isso. Nós eliminamos os hostiles. Depois disso, eles estão na rua. Uhum. Então, a escada, a gente ignora a escada e só sobe no negócio. Então, né? Tem um marchinho desse que a gente tem uma escada assim. Deixa eu ver. O Jake e a Sheraton ali. Acho que ele já tem bicho aqui. Ah, lá, lá, lá. O joavo ali no helicóptero. Essa... Essa vagabundão. Eita. Feio. Oh, Jake. Oh, Jake não bloca. Nossa, eu morri. Uhum. Com licença. Ai. Nossa, ele me deu um coice. Nunca vi uma mutação assim antes. Recha. Um link da revisão da HQ. Já tem, senhor. Beleza. Ah, tem munição aqui pra você. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tem munição aqui pra ti, viu? Onde? Aqui, ó. Onde eu tô. Aí, doutor. do outro lado. Ai, 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 ai. Vamos fazer, ó. Para que você me desce esse trem. Ah, achei. Nossa, eu morri. Boa. Acho que eu errei, viu? Não vou não. Pegou as munição? Aham. Beleza. Tá, agora eu que estou... Ah, aqui. Aqui. Minha munição agora tá meio cagadinha. Cadê? Ah, essas merda. Deixa eu ver. A gente chegou a pegar as caixas de munição que tinha ali do outro lado? Ai, abriu mesmo. Eu só vi você atirando o bicho lá. Mas eu errei. Ah, você pegou. Tá, morri. Ih, pera aí. Tô indo aí de salvar. Ai, eu não sei se eu chegar a tempo porque eu me afastei. Eu me afastei. Piers. Eu tô chegando. Não! Eu tava ali. Eu tava assim. Eu tava assim. Piers, me tá só mal. Mas, tipo, minha graveta tava muito baixa. Tipo, eles atiram demais a cota. Aí, ó. Marco. O Marco, meu filho, afiliado do esposo que tá na BCA. Ele é isso tudo? Ele é tudo isso. Meu filho e esposo. É, meio problemático isso tudo, né? Mas, ele é um familiar, entendeu? Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Eles ainda tão ali. Ô dó. Picape do outro lado. Tem? Tem. A gente não foi do outro lado ainda. Mas, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mas, tem como ir do outro lado? Tem, a gente tava lá. Foi onde eu morri. Ah, tá. É que foi disso antes. Ó. Toda hora eu tô. Desse, desse tempo pra pegar a bala. Opa. Volta, volta, volta. Bala também. Ah, teve... Aqui tem caixa aqui ó. Ah, tá. Beleza. Boa Eu podia estar usando a granada, né Essa granada de luz Ah, ok Nu, tá Agora tá marcando os inimigos que a gente tem que meter o cacete Sim Eu tô agarrado, Cris, pelo amor de Deus, não seja burrona Boa Toma Toma Para de se fotocer no chão, inferno Nojento Nojenta Nossa senhora, esponja de bala que esse problema É Essa é a última Só tem mais um ali No copo Ah, tem munição aqui pra você, viu De... Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá Acho que a gente tem que ir lá do outro lado que desce Chega aqui Oh, obrigado Você chegou a pegar as caixas que estavam do outro lado que você falou? Sim Tinha uma E tinha ponto de... Não tinha bala E já foi, nada Bem rápido Meu Deus O negócio sobre voar na gente Oi Desce aí, filhão Nossa, eu sempre erro um pouco Ah, importantíssimo, eu esqueci de te avisar Que eu... editando os vídeos eu percebi que eu acho que você... É... não viu isso Tem como mirar... tem como dar zoom Cê percebeu isso? Ó lá, reaproximar Aperta R3 que é isso aqui ó Ó lá Extremamente importante e útil da zoom Entendeu? Entendi Beleza, obrigado Nada É É Legal que apareceu uma... uma cutscene do Jake ali Mostrando tipo... Parabéns, agora tem um... um negócio pra você fazer umas piruetas E nenhum de nós vai essas piruetas É tipo assim... É... só pra mostrar que o Jake foi pra algum lugar Eu acho Interessante A relação... como... 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 Eu não me importo o que eles são Bem agradável É... difícil Um corredor vazio sem nenhuma caixa 13 13 é galo! Olha aqui esse carrinho A flanção mais é transfoda Essa câmera esquisita Beleza, tem umas caixota aqui pra senhora Ó, que lindo! Pulem com um jogo... Folha essas plantas! É... você quebrou as plantas? Tem como... É tipo... devia dar uma arma verde, né? Tadinha das plantas! É... é verdade, faria... Queria fazer bem sentido Sim Você não vai pegar arma aqui? Ah, tem... Ah... Ah, meu Deus tem coisa ali Ah... 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 O chopper está voltando para terminar o trabalho! HQ, vem aqui! Aqui é Alpha O chopper está nos atacando agora! E todos! Traga esse chopper e traga ela forte! Agora é meter pipoca aqui, ó... Agora é meter pipoca aqui, ó... Nessa... Ai, 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 ai! Não, 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 não! Uh... Ah! Meu Deus! Jake! Cadê você? Não é Jake não, gente! É Pierre! Você está louca! Aqui! Oi! Ah! Nossa! Isso é esse aqui mesmo. Piers, sabe o negócio que você falou que você tinha? Nossa, errei. Não, pelo amor de Deus! Helicóptero Piers, é sua amiga. Mas você usa o negócio em mim. Não é com o bicho bugado. Meu Deus! Cadê aquela ervinha gostosa que você falou que tinha? Tá lá, não combinado. Não, mas você falou que você tem spray. Cadê o spray? Ah, verdade. Você consegue usar ele, tipo, bem rapidão agora, assim, nois? Nossa, perfeito. Ok. Caraca, perfeito. Cadê a nossa granada? A vagabunda lá na PQP. Tá vindo, tá vindo. Ele tá pegando fogo e tá vindo. O helicóptero desistiu? Que isso? Vai dar tempo dos... 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 Dos bichos chegarem aqui. Dá bastante trabalho. Acho que acertei um. Nossa senhora. Ó, tô acertando. Ah, acabou as balas. Peraí que eu vou... Aqui. Tô errando! Meu... Pronto. Odeio! Eu errei umas cinquenta... Tiro de negócio nisso aí, mas foi. Tiro de negócio. Ó só. É. Gente, não sei se não é, mas o Jake tem uma cara de uma pessoa que você tem que odiar. Ele tem uma cara de, tipo, assim... Nós não podemos deixar eles ir. A nossa missão é terminar os B.O.W. Mas a Umbrola é depois do... Eu disse... A nossa missão é terminar os B.O.W. Acertivo. Cartilho tóxico. Uh... A gente pode ter, tipo, cinco minutos de uma missão normal? Que o mundo inteiro tá tentando matar gente. Que isso? Achei uma caixa? Então... Eles com certeza fizeram a cara do Jake daquele jeito de propósito. Ah não, sim. Mas... Aquele filho do Wesker. E o Wesker provavelmente também era assim. Tem que dar um tiro, meu bem. Ah, já tá morto. É... Um membro da nossa equipe já foi pro saco. Esses são os seus homens! Esses são os seus homens! Gente, repara no cenário, nos detalhes, o quão... Eu acho muito foda. Teto baixo. Muito, muito foda. Hum, tem negócio aqui. Tipo... O interior das casas, velho. Hum, hum. Nossa. Muito doido. Um detalhe. Ervitia! Aí, ó. Agora eu dou uma pra vocês. Você pode combinar seis de uma vez. Tá vendo? A gente quase morreu? Quase morreu. Mas valeu a pena, porque agora a gente tem seis Ervona. Beleza. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi isso? É o objetivo! Caramba! O que é aquilo ali? É uma GAD Ah, o esquisito Vai lá NPC, vai e saís primeiro E aí o único soldado que não foi com o resto Tadinho Tadinho Ai a cobra esquecido esse tereik A cobra que fica invisível Que setup é feita Parado? Não Vai ser essa merda tipo você fazendo No meio dos corredores desse tamanho Aham Você já estabeleceu o capo invisível Die O que o diabo você estava pensando? Pegar um kamikaze como assim Estes são meus homens Se seguirem meu líder eu vou encontrar alguém que vai Viu? Você nem ouve você mesmo? Tem som entre os brother Viu que seu IPL? Olha só Você ouve o cara, vamos focar Vacar o cara Como nós deveríamos descer essa coisa se nem podemos ver Helter e siga indo Eita, ele tá muito puto. Shut up and dance. É, gente. Opa, uma caixa? Keaton! Não você também! É... Nossa, coitado! Que horror! Cripe Cripe. Cruzes... Ele fala assim, olha um explosivo, não é um balde. Ok, nada aqui. É pra... Ué, pra onde? Ah tá, é pra essa porta minúscula aqui que eu nem tinha visto. Aí. Um ratinho passando! Tem como tirar um rato? Um ratinho. Oh meu Deus, um quadro caindo! Tem a cobra passando. Ela fez a cobra subir. Oh, esse é tipo um... Um salãozinho sem espelho. Aham. É tipo um negócio de dentista. Meu Deus do céu! Cara, os cenários são muito legais, né? Tudo colado no... Espere! Deixe ele ir, seu peito! Não sei se era pra tirar e gastar bala. Ah, um altarzinho. Olha lá. Oi, moço. Tudo bom? Eu amei que tipo assim... Era pra ter dado um close-up no... Olha que triste isso aqui. Isso aqui é um altar. Ah, acho que na minha câmera era pra ter dado um close-up, só que ela bugou horrores. Não, tipo... E essa vela ainda acesa. Ah não, a vela é falta. A vela é falta. A vela é falta. Ah, cobrona! Ele está fazendo o seu caminho abaixo! Repita! Ele está indo abaixo! Oh... Você não está brincando no caminho, você snicky! Pega sua puta! Snicky? Snicky? Snicky. Uh! Essa puta está no caminho! Dê-me uma mão! Pega sua puta! Todos, reporte em! Aqui está. É bizarro. Essa câmera é esquisitíssima. Eu não posso encontrar um chefe! Ele está morto! Pegue-se-se, Marco! Onde você está? No segundo lado! Eu acho que essa coisa está aqui! O objetivo está no segundo lado! Vocês precisam vir aqui agora! Só nos diálogos. É só pra deixar mais tensa a cena. Adoro o jogo dando bastante bala. Sim! Opa! Bastante assim, né? Tadinho! Reed! Com um monte de ketchup espalhado! Meu Deus! É. Ele devia estar comendo hambúrguer quando ele foi atacado. Burger Fingers! Não! Não! Tem que estar escutando! Estou chegando, cara! Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando, cara! Só para ficar! Marco, não se movra! Não sei, mas tipo, esquisito Ah tá, é uma interação diferente Oi, tudo bom? É, partiu então Acho que aqui não tem mais nada Capitão! Capitão! Hummm, que esquisito Eu vi que essas armas biológicas podem ser literalmente qualquer coisa Acho que eu vi um ponto de fazer sentido dessa cobra invisível Doido, né? Tipo assim, sentido nenhum, mas eu acho muito doido Sim Sabe o que o Espírito tem feito? Maranha gigante invisível O que é o Espírito? Oh não! Você é tão bom DJ Tá vendo? Tipo assim, por que eu preciso de uma equipe colocar explosivinhos assim? Você vai dar um chutinho nas coisas e elas caem Olha um pouquinho Que sonho de b**** Language Assim, um açougue logo embaixo do dentista Dicas pra essa boss fight Ah meu Deus Você tem que ver onde a cobra tá Porque ela é invisível, né? Mas você consegue ver o vulto Ela vai tentar abocanhar a gente Quando ela vier te dar o bote Tenta desviar Tipo assim, tipo se jogando Pros lados, pro chão Entendeu? Porque se ela te pegar É uma hit kill Caindo Ah Rogentíssima, né? Vambora Meu Deus Vamos ver... Vamos folher pra cá Tudo bom O problema é seu, meu filho O problema é seu, meu filho É lá longe Quer pegar aqui? Pera aí Ah, você nem tá aqui Não é porque eu achei que o NPC ia morrer Mas eu tô indo aí Quem liga para o meu filho Marcos Afiliado Parente Que está na BCA Ai! Não! Ok Voltando pra dentro Pelo menos tem um NPC aqui Eu peguei Ah tá, beleza Pouquinha, né? Um pack de pistolinha, mas... Ali Aqui ela Ah não Se eu não me engano A boca dela é o ponto fraco Nossa, mais difícil acertar Sim É bem difícil mesmo Essa boss fight ela é tipo... Tchau Eu vou usar umas... Se bem que dá pra segurar um pouquinho E o moço Ela tá aqui Aqui, ela tá aqui Meu Deus Ali Passaram as NPC Você é meu homem Ah, me assustou Pronto Na checkpoint, eu acho, eu acho, a vida do morrido. Não, não deu checkpoint. É assim. Deu. Aquela pausa pra beber água. Bora. Botcam. 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 Depois disso. Cê tá assim uma bufa, é só cara. Ah! Eeeh. Vou matar toda uma cobre num negocinho bem apertadinho. E aí, Pearson, tá boa. Oi. Olha a bufa do seu capitão. Dá um tiro na ela. Olha a bufa do seu capitão. Ui. Ele vira e fala assim, You're my man, kids! Pelo amor de Deus! Socorro! Pão de verificação. Uhum. Acabou minhas balas. Aqui vão ter mais algumas caixas? Tem. Uh! Pontos! Tô pegando você! Tô pegando você! Tô pegando você! Tô pegando você! Ok, talvez agora eu vou pegar os... Vem cá, cadê você? Eu tô no outro quarto. Tic tacs. Corre. Não fica parado. Eu vou ter sinal de pegar a gente. Cadê a vagabunda? Aqui! Meu Deus. Pierce, você está atirando nela? Eu tava carregando. Ah, tá. Eu tava tipo assim, Mostra o carrega rápido. Aqui, aqui, aqui. Aqui ela. Nossa! Para de ficar trocando. Meu Deus! Ai, que agonia! O quê? Eu fico trocando sem querer. Eu apertando o R3. Não de ângulo. Ah, tá. Aí eu... Ele não atira. Ai, vagabunda. Nossa senhora, viu? Ah, errei. Ok, pelo menos não pôs de verificação. Eu acho que tá bom. Deu? Deu. Enquanto eu tava sendo, tipo, julgado assim, ó. Fala assim, pôs de verificação. Uai, mas que ponto de verificação sendo que ela ainda tá... É, não. Eu não sei. Só deu. Eu acho que, tipo, eles sabem que a luta é tão difícil, tipo assim. Vários... Tá, pera... Acho que ela tá... Nossa, eu tô sem bala nenhuma. Eu também não! Pierce, você está tirando nela! Eu não tô sem... Eu tô sem bala. Tô procurando qual arma que tem bala. Que assim? Nossa... Acabou tudo, gente. Acabou tudo. Pera aí, vem cá. O quê? Oi. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui! Me ajuda! Ah, meu Deus! Gente, eu não sei nem como... Foi, né? Foi. Chata, né? Nossa senhora! Tá, agora... Tem um finalzinho ainda. Coloquei bala. Rapidinho. Eu acho que aqui, ó, tem coisa. Antes da gente prosseguir... Mas eu acho que essa parte agora... É mais estratégia. Ela não precisa tanto de bala, não. Uhum. Assim... Não pode fazer tipo assim... Se eu tô me lembrando certo, é... É mais estratégia. Essa última parte agora... Você já quer que... Spoiler? Você quer sentir o momento? Eu não. Mas eu imagino que deve ter sido tipo... Tem um explosivo! Faça com que ela morda... Fica perto do explosivo, ela vai morder... Vai ter um labirintinho... Não é um labirintinho... É só tipo uma parte assim... Que uma pessoa vai ter que ficar no fundo com ela... Tipo assim... Cenar o bait... E a outra vai ter que com o Marco... Meu filho que está na BSAA... É... Ligar uma... Um... Um negócio de... Um fio de eletricidade... Pra matar ela. Hum... Olha isso aqui, olha... Ó... Olha... Ah... Achei que ia quebrar. Eu ia quebrar uma louça agora, pô. Mas é muito legal, né? Tipo assim, umas partes do cenário aqui... Ó... Dá pra... Pontos... Muito bom... E tem ervitia... Você quer... Eu vou te passar essas que eu peguei algumas... Não, pode... Aí... Eu combino as duas... Por que que você me passou uma, hein? Eu tenho outra... Ah, tá... Achei que você ia me passar tipo uma... Uma? Ah, amigo... Temos uma cada uma aí... Ridiculo... Tá... Acho que a gente pegou tudo aqui, né? Bom... A gente pegou tudo, que na verdade não foi nada... O ratinho louco, tá... Olha lá o ratinho... Ele tá andando em círculos, coitado... Ele também tá confuso... Ele tá... Ele tá muito confuso... Mas é isso... Aí tipo assim... Eu não sei qual que é... Se é mais fácil... Ficar de bait com a cobra... Ou se ligar o fio com o Marco... Aí... sei lá... Você que sabe... Você quiser que eu fique de bait? Ou... sei lá... Chegando lá a gente vai ver... É... A gente vê... Ô Marco, o que que é isso? Você tá confuso também, filho? Eu também tá ali... Se vai ser uma cobra gigante invisível... Correndo atrás de mim... Você tem um ponto... Eu tenho vários pontos... Eu tenho vários pontos de habilidade... Vários pontos de habilidade... Da-dum-s... Bora... Ó... Nossa Senhora... Que que nós faz? Olha lá... Aí um tem que ir pro outro lado... E o outro tem que ficar de bait... Meu Deus... A gente se errou ou algo... As armas não estão fazendo nada... Ok... Você... Nós temos que encontrar algo que vai! É só correr? Ah, acho que sim. Eu não lembro direito o que a gente tem que fazer nessa parte. Ok, as armas realmente não fazem nada, ok. Tem uma airwit aqui. Ó, vou ligar aqui com o Marcos, o filho que está na BSE. Ops. Marcos, power this thing up! Marcos, faz alguma coisa, filho. I'm on it! Morreu. E morreu. Não, morrendo não. Aí, isso, vai correndo com a cobra, faz o favor. Corre, corre, corre. Ai, merda, achei que ela estava aqui. Oh, no! Eu preciso que você... Sai correndo, corre. Eu não estou conseguindo nem mexer direito. Aí, está vendo, tipo? Mas tenta, assim, não junto com a cobra, sei lá. Ah, tá. Vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Eu preciso que você fique aqui onde eu, onde eu estou. Não, não onde eu estou, lá embaixo. Lá embaixo, desce. Você tem que, você tem que ser a bait, entendeu? Aí, vai, vai, vai. Ah, de certa forma deu certo, né? É. E aí, ele é, dos dentinhos dela, tudo assim, ó. É tipo, sapatinho de inseto. É tipo, sapatinho de inseto. É tipo, sapatinho de inseto. Uh. Ele vai cair lá de cima. Arrastei... Você pegou a ervinha que estava ali? Ah, da vong. Você já combinau aquelas? Não combinei, não. Então, eu vou te dar. Eu vou te passar essas seis, viu? Aí, a gente jogou uma. É pra eu combinar? É, você pode guardar. Pode ficar pra você. Gente, eu tenho zero de tudo. Eu também. LOL, me too, bitch. Espero que, tipo, não tenha mais um boss desses. Ah, aqui. Como é que eu subo aqui? Olha, ninguém vai me ajudar? Ah, aqui. Seja você sua própria subida, entendeu? Exatamente. Eu vou me dar a mão e eu vou subir. Beleza. A maior cobra de todos? A gente não pegou a rica. E aí, duas vezes tentou matar ela e não conseguiu. Porque o povo estava enamorado com ela. Tinha dado um tiro no meio da cabeça do Leon. Achou. O que aconteceu com o Marcos, meu filho, parente afiliado que está na BSC? Uau, mais uma pessoa que a gente tinha um relacionamento com ele. Olha que coisa. Inclusive, inimigo novo. É. Ah, meu Deus. Nossa, é um negócio de... Fala. Ah, esqueci o nome. Marco! Marco! Eu não sei se usar granada com o Espírito de Função, né? Bom não subir agora. Ai, meu Deus! Os dois se debatendo loucamente. Ah, eu vou jogar uma granada. Ah, você quer jogar uma granada em mim? Eu nem vi. Eu nem percebi. Ah, deu certo. Boa. Arrasou. Tadinho. E o que sobrou do filho afiliado parente que estava na BSC? Ele era tudo, porque foram vários mosquitos. Eles teriam filho, teriam filiado e teriam parente. Gostou? Acho que deu um soco no explosivo, no C4. É o famoso... É, que eles quando estão com raiva... Eu não coloquei um soco em alguma coisa assim. Ah, tem caixa. Ah, tem caixa? Boa. Carasso aí, ô capitão. Acho que eles estão fazendo um chute. Controlados, inclusive. Tudo culpa dele, fala bem a verdade. Se ele estivesse indo embora... Por conta dela, por conta sua irmã não vai nos levar. Pois é. Se você não tivesse sido blindado por vingança, nós poderíamos prevencionar algumas dessas mortes. Calma. Não existe ninguém lá. Não existe ninguém lá. Só a Helena. Só a Helena. A Helena, tadinha. Só a Ada. Eu me sinto desculpa por todos os homens que morreram acreditando em você. O que aconteceu com o legionário Chris Redfield? O que aconteceu com você? É uma boa coisa que o Finn não está aqui para ver você assim. Não. O Zofiii. Depois disso tudo, ele falou assim... Você quer saber do negócio? Eu vou fazer o que eu quiser. Eu preciso de um lugar para a Ada Wong. Estou indo com você. Alguém tem que ter um olho em você. Alguém tem que ter um olho em você. Você quer que você tenha um olho em você? É. Podia continuar, tipo, cada um lugar. Seria doido. Mas aí, é... Se morreu... Tadinha. A Helena, de fato, é a única que fez nada para ninguém, né, velho? É. Coitada. Ela matou o presidente, mas... Ah, mas... Ela não matou ninguém, não. O presidente estava morto. Fake News. Tipo assim, ela indiretamente matou o presidente, né? Porque ela conseguiu liberar acesso para eles infectarem o presidente. Então, tipo, de forma indireta, ela matou, entendeu? Não, tipo assim, não... Kinga, entendeu, gente? Cougar, não. Foi o Simões. Eu 100% Helena Adams. Ela estava certíssima, inclusive. Porque ela foi coagida a fazer isso. Lembra dessa parte dos barquinhos bem agradável? Inclusive, essa parte... Ela é muito, tipo assim... Corre. Meu Deus. Será que não é Cris? Eu não vou ver. Ah, eu cai em cima de mim. Curei um pouquinho. Eu não sou. Ah, tá. Nice. É, preparado para correr? Peraí, eu tenho... Você quer que cura um pouquinho também? Não precisa não, né? Não precisa não. Tipo assim, essa parte real... Ah, é melhor a gente só correr do que tentar enfrentar inimigos. Uhum. Vai ter umas caixas. É. Ai, meu Deus. Então, você vai ver que vão começar a apontar laser pra gente. Tipo, corre loucamente. Oh! Ai, nossa. Bicho, de novo não. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Vai pra cá. Não, 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 não. É pra cá. Aqui. Meu Deus. Tem uma música só de palo de tiro. Sim. E caixas aqui. Quebra pra você pegar os tanques. Pode pegar, viu? Quebra pra você pegar. Ah! Beleza. Bora. Ah! 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 Tem umas partes que a gente precisa... Não, é uma voa de double damage, né? Tipo assim, a gente só tem que tomar aqui dano e pronto. Sim, sim, tem umas partes que, véi, não tem como. Eu fiquei agarrado. Nossa senhora, quebrou o brate. Totalmente sem... ao acaso, assim. Podia que eu vou logo atrás do seu. Um avião vagabundo aqui. Meu Deus. Nossa, a câmera é diferente. Oi, tudo bom? Tchau. Oi, tudo bom? Nooooooos, bichão. É tipo, uau. Meu Deus, bichão. So cool, pai. É muito divertido em jogos. Alfred, HQ. Temos um visual sobre Ada Wong. Estamos em procuração. Aqui é o HQ. Ada Wong foi encontrada, indo até o canal. Charly e a Delta Team formam um perimetro ao redor Kucheng. Tudo bem, podemos derrotar essa arma aqui. Nossa senhora. E aí? Destrua o helicóptero. Acho que aqui vai ter um... Vai ter munição pra gente pegar. De... Da granadona, entende? Do lança granada, do lança explosivos, do lança tudo. E... Bichão. Beleza. Ai, 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 ai. Jesus Cristo. Eu to aproveitando que o helicóptero ta focando em você e eu to atirando nele. Ok. Eu não consegui bala do negócio do helicóptero. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, ó. Me segue. Isso. Fica perto de mim. Oi. Boa. Obrigado. Tem como esconder atrás desse carrinho aqui? Tem como esconder atrás das paredes. Ih. Errei. Puxa. Nossa, moço. Sai daqui. Curei tudo e eu to morrendo de novo. Vai. Meu Deus. Jesus. Te curei, te curei, né? Curou. Beleza. Pronto. Eu dei dois tiros só. Mas foi bom que tá de enquanto você serviu de isca com o helicóptero pequeno, não sei. Eu... Eu dei PP no helicóptero, entendeu? Bora. Deixa eu ver. A gente pegou o que tinha pra pegar aqui? Acho que sim. Não tem mais nenhum jarrinho, não. Beleza. Podemos... Partir. Não. Foi. Tô junto? Acho que foi, né? Que susto. Eu tava lá dentro, né? Eu pulei. Piers! Recruta! Uh! Nossa, moço. Eu acho que ele já desistiu, tá? Se você não quer, tudo bem, a gente vai pegar ela. O Piers tá sozinho, ó. É, vai, meu querido. Ah, é, então corre. Mais uma vez. Ou, once and for ever. Sai, gente. Ah, perdão! Ah, perdão! Peraí, porque eu tava... Eu tô... Eu tô matando a galera pra pegar a munição. Perdão. Você tá certo. Assim, a gente gasta a munição, mas... É. Sei lá, pelo menos... Boa. É, ou seja, esse não deu para porra nenhuma, né? Ah, tem um negócio aqui. Tá, ok. Perdão, vambora. Captain! Nossa, viu pra bosta nenhuma isso aqui. É. Queria munição, só gasta ainda mais, mas... Tudo bem. Agora o negócio vai ficar assim, ó. Você acha que é onde eles estão desenvolvendo o vírus C? Ah, não. Mentira. Eu errei as partes. Não, agora é a parte que a gente já jogou, inclusive, com o Leon e a Helena. Ah, tá. Agora é de boa. É tipo assim, né? Não, é de boa. Você vai ver que parte é. Lembra desse galpão gostoso? Não. Aí, ó. Ah, tá. Ada! Tá Ada correndo, sim. Uhum. Você não pode correr para sempre. Ela não pode, mas... Gente... Ela deve estar fazendo isso. Alfa Team H2, vem! Estamos em procuração de Ada Wong. Sem uso de esconder, Ada. Com... Principalmente, tipo, vendo o Chris. Tem umas expressões, uma animação de expressão facial que envelheceu muito mal, né? Tem umas caretas que o Chris faz que é muito feio, velho. Cara, errasa assim com o dente, é ridículo. A parte dos lasers, você lembra? Nossa senhora. Boa. Não lembro. Não lembro. É. Tadam! Eu tô feliz que você pudesse paritar. Como o que eu fiz com o lugar. Espero que você goste de seu estar. Nossa senhora. Pessoal, eu nunca consegui fazer isso. Tem que atirar aqui, ó. Pronto. Ó. Então, é engraçado, porque quando a gente jogou com o Link e com a Helena, o Chris e o Pierce tinham ido primeiro. Quando a gente jogou com o Chris e o Pierce, agora a Helena e o Leon que vão primeiro. Então, assim, duas versões da campanha, né? Será que se a gente tivesse ido mais rápido, a gente teria pego? Ou não? Eu acho que não, tipo assim, porque a gente foi rápido. Eu atirei no negócio rápido. Tipo assim, acho que não. Sei lá. Tipo, eu acredito que sempre, tipo assim, o lado A e o lado B, o outro que vai porque obriga a gente a ir pela escada, entendeu? Entendi. Ok, tem esse trecho de gameplay super interessante da gente subir na escada. Zero, zero. Nossa senhora. Doido. Eu amo fazer isso com as caixas aí. Quer pegar os negócios? Pode pegar. Pega o spray. Beleza. Perfeito. Aqui. Jogo de PS3. PlayStation 3, Xbox 360. Equipa, legal. E aí, a gente tá jogando a versão remasterizada pela PlayStation 4. Apesar da gente tá jogando o PS5, gente. Essa, porque não tem versão de PS5, né? A gente tá jogando a versão remasterizada de PS4 no PlayStation 5, no caso. Eu odeio quando eles andam, tipo assim, super lento. Isso vai adiantar muito, hein? Agora é aquela parte do desaspirador, não é? É. A diva servindo luxo e catástrofes. A diva servindo luxo e catástrofes. Agora a gente vai trocar, ó. Agora a gente vai trocar, ó. Você fez isso com a Helena, agora eu vou fazer com o Chris. Beleza. Pierce, pelo amor de Deus, me ajuda. É porque eu tava em cima de você, ué. Me ajuda. Nossa, que chatice isso aqui. Eu, hein. Eu vou só andando em cima deles. Tem como atirar, negros? Sim. Era o que eu fiz com o Leon. Ah, tá. Acabou. Eu acho. Eu tô, tipo, passando em cima deles. Ok, foi inteligente da sua parte. Economizou bala. Security Breach, FNAF? Maletinha de pontos. Ah, eu tô, ué. Por onde que a gente tá aqui? Pra cá, ó. Aqui. Ah, que foi isso? Eita. Estou vazando. Bora. Você tá uma bufa na nossa cara. Duas bufas na nossa cara. A corridinha dela, gente, é maravilhoso. Ada! A minha mãe foi muito difícil de cair. Ela sempre foi assim? Ei! Ainda ela está, corta ela. Eu tenho ela. Podia ter matado ela aí, mas aí chegou o Leon. Eu gostei deu. Eu rito. Ela pode ter matado diversos milhões de pessoas, mas ela é meu amor. Aí! Vai com a bunda, mó. Laurinho ridículo. Que belém de bolsonarista. É o homem que nessa fase da briga aí, ela tá assim, ó. É, ela tá assim. É que não é isso aí, eu sei que sim. E aí chega a desavisada do rolê. Pierce também que não tá entendendo bosta nenhuma. Tadinha, só sobrou. Ela é uma vitória clínica, nós precisamos dela. Uma vitória? Ela é a pessoa que fez tudo isso! Não, não foi ela, foi o Simmons. Não, não foi ela. Eu perdi todos os meus meninos por causa dela! E eu perdi mais de 70 mil pessoas! Inclusive o presidente por causa do Simmons. Mas a gente perdeu o fim, hein? Não. E o Marco também. Oi, coitado do Marco. O filho afiliado, parente da BCI. Eu posso ter matado 20 mil pessoas, mas o Simmons vai matar 60 mil. Mas o meu cachecol... Quem se mandou desse? Atirou isso do nada. Essa mulher de vestido, salto alto, tô te tirando de todas as balas do jogo. Cougar, entendeu? É a tinga. Não, não. Eu quero matar ela e você quer... Ele quer matar ela também, só que de novo. A gente quer fazer ela gritar de um jeito diferente. Eu acho que essa cena não tá nada a ver, tipo assim. O Chris tá tão desesperado pra matar a Ada, e o Leon consegue convencer ele de uma forma tão... É, tipo assim, um tom de homem morreu por causa dela, o Pierce tentando convencer ele não sei quanto tempo. Aí aparece, assim, esse lodo olhado e ele falando assim, então... Aí aparece o protagonista mais importante que o Pierce, e fala... Chris... Não. Aí ele. Ok. Aí, ó... A gente já conhece ele, né? Olha o que vai acontecer. A gameplay agora é diferenciada, entendeu? Eu vou dirigir? Lembra da moto do Jake? Ah, meu Deus. É. É bom modo, né? Você gosta de Mario Kart? É. Isso é Pierce Nibbitts. Ada Wong se movendo a R2, e tem a condição de usar o grupo com o X. É um negocinho. Meu Deus, você é a primeira pessoa. Não se preocupa, nós podemos lidar com isso. Você gosta de Mario Kart de primeira pessoa? Eu não tenho suficiente desses jogos estúpidos. Tá vendo que dá pra usar um turvinho nice? Aham. Oh! Vai desvagabundo aqui. Tipo, gente... É muito na cara que os desenvolvedores quiseram colocar uma parte assim no jogo, pra... Tipo, não é imitar, mas... Porque tem isso em Gears. Obrigado, você pegou exatamente o que eu queria falar. Mas é porque outros jogos de ação na época, tinha partes assim. Entendeu? Então, tipo, cara, é uma parte nada a ver, que não condiz com o gameplay de Resident Evil. Tipo, não vai adicionar em nada. Não vai adicionar em nada. É só pra ter gameplay diferente. Aham. Sabe? E porque... Outros jogos de ação na época, Gears, tinha isso também. Um joguete. Um joguete. Aí, dali a gente tá passando aí. No! Oi, Ada. Pelo menos aqui é a munição infinita, né, gente? O nosso carro... Que susto! Uh! Filô de fogo. Tá vendo essa barra verde? Aham. É a vida do nosso carro. Até agora eu também. Eita. Bonecona. Bora, bora, bora. Jesus Cristo! O povo tá vendo que nós estamos tendo uma gameplay de qualidade aqui. Ô, tudo bom! Passou os NPC tudo, eu amei. Gente, tem 500 milhões de jogos. Tipo, eu tô falando, tipo, ah, não, tem muitos. Mas, tipo, ainda tá criando 15 a cada segundo. Nossa senhora. Nossa senhora, imagina os outros. Não. Não. Mas o turbo na curva foi um acelerão muito inteligente da minha parte. Drift no Mario Kart? Alfa, vem! Você vai tocar a música de Toy Story Park aqui. Você vai tocar a música de Toy Story Park aqui. É verdade. Ah, já passou todos esses carros. Ah, já passou todos esses carros. Ah, já passou todos esses carros. Ah, eu estou tentando guardar os carros. Onde está o final? Não tem nada, tudo bem. Não se preocupe, soldado. Nós vamos. Apenas mantenha os servidores em casa. Gente, ela subiu, ela flutuou ali. O que aconteceu? Isso aí, ó. Essa ponte completamente realista? Ai, meu Deus. Até parei de atirar, a gente não tem nada pra fazer. É, não. Agora é só, tipo... Eu. Ok. E o carrinho da Ada, ó. Ó. Servindo. Bombas. Jesus Cristo. Ele fez igual no Mario Kart. Chegou na rampinha, ele apertou a R. É. Ele fez a manobra assim, ó. O meu tubo. Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Meu Deus. Eu sou o melhor motorista dessa porra toda. Ô. Turbão da gata. Fuzil. Ah, tem freio. Isso mesmo. É muito engraçado ver o Pierce dirigindo do meu ponto de vista aquele assim. Então agora, acho que é pra continuar seguindo ali, né? Aquela nessa luz. Quer dizer, não tem nada aí, né? Ah, tem sim. Eu tô... sei lá. Eu tô só dirigindo. Ok, agora eu tenho que... Vambora. Boa. Eu não tenho outra arma. Eu não tenho outra arma. Foi todo mundo? Ah, tem um cara aqui. É, eu não consigo acertar ele. Nossa, tinha um indivíduo. Tipo, uma unidade de indivíduo. Não apareceu o HP, nossa. Ele tava bom. É. Ups. É da U. Tem um plano certo. Acho que sim. É pra cá. É, gira. Ups. Gira, vem pra cá, ó. Ou pra aí mesmo. Ali, ó. Olha só. Eu não sou muito bom de baliza. Baliza de trilhões. Aí. Isso, continua indo. Aqui, ó. Aí. Tchau, Eidã. Ei, pegue sua arma. Eu vou fazer o troca-troca agora. Ah, não. Eu gosto de dirigir. Um troca-troca de trilhões. Pão-pão-pão-pão-pão-pão-pão. A bala é infinita, pelo menos. É. É só atirar. Sim. Nossa Senhora. Tá vendo? Eu tive que dirigir. Olha que você fez um carro. Oh. Socando além de pedras, agora vidros. Nossa, que vertigem. Uh. Bora, gente. Nossa, a vida do carro tá assim. É porque também o Chris jogou o carro de cima do... Ai. Qual é a Eidã? Você tá boa, filha? A Eidã tá usando cheat, hein, gente. Nossa Senhora. É por isso que eu tive que dirigir. É por isso que eu tive que dirigir. Oh, Eidã. Sacanagem. Você tava aqui no nosso lado. Olha isso. Nossa Senhora. Isso é longa, viu? Uhum. Tão só os mísseis passando. Bora, vambora. Passando essas vagabunda, otária. Foda-se. Nossa Senhora. Eidã. 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 A gente passou a Eidã? Não. GG. Passa pra Eidã. Ah, achei que a gente tinha morrido. A gente morreu? O que aconteceu? O carro? Eu acho que a gente bugou o jogo. A gente passou... Eu passei assim em cima da Eidã. A gente deu um tchauzinho pra Eidã? Que... Entendi. Não pode passar a Eidã então. Não pode pegar ela. Tem que deixar ela usar hack de velocidade. Jogo mentiroso. Ah não! Voltou tudo! Oxe, grila. Não pode ultrapassar a Eidã. 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 Meu Deus. Exatamente isso então. O negócio aconteceu. Nossa Senhora. Directed by Michael Bay. E ela de boas ali. O carro todo fodido também. Yeah. Vocês estragaram meu carro. Agora eu vou matar vocês. Atrás dela. Jesus Cristo. E com isso, meu queridíssimo, encerramos o capítulo 3, que na minha opinião é um dos maiores capítulos desse jogo, gente. Tipo assim, a Capco, ela pega infinitas coisas. Sim. Ela pega Mario Kart. Pega boss fight de cobrona. Pega a gente correndo pelos barcos. Enxota tudo assim, ó. Num capítulo só. Gente, agora... Meu Deus. Mais... Capítulo 4. Vamos lá, gente. Estamos cada vez mais perto de ver o desenrolado dessa história. Olha só se vocês estão curtindo. Não esqueçam de deixar o like. É muito importante pra gente. Importante pra avaliação do vídeo. Beijos. Obrigado. E a gente se encontra no Capítulo 4, na campanha de Chris Redfield e Piers Nevans. Eu fui! Tchau. Tchau.